A CIDADE NO BRASIL 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 20 MINUTES A CIDADE NO BRASIL 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 NA ethical Sim, o que está acontecendo aqui? A gente tem que ver que não é possível, para a foragem? Sem problema, isso é só que eu estou vendo aqui. Esse é o meu coro que eu estou falando aqui, eu estou com a minha casa aqui. Agora, o que está acontecendo aqui é o meu canal de televisão? Para dar tudo para mim, todos os que estão prontos, o que eles estão aqui também, os que estão aqui dentro do território, no coletivo é terreno, concession, não depende do que você está aqui. Todo mundo está tentando. Tem os palmires. já é ameaça a li outra jala coca todo mundo sabia bongo vamos a manguer eleja é coca daipais que o blog é belial do money ba ba bila manda como nadoumune zale já e construção bonha já é a cor conta demora é oficó pétra possibilite de habita sua disa me avie de potinho muito na otá líbo ont pôtey e adocuíma mamana bicho Você está certo? Você está certo? A concessionária é que eles vão ter? Sim, a gente está no entorno. Eles estão bem cadastrados. Eles estão bem cadastrados. Eles estão bem cadastrados, na comunidade, no quartier, em casa, eles estão no bairro, eles estão no concessionário. Eles estão no bairro e eles estão no concessionário. Os césar, eles estão no colap, eles estão no colap, eles estão no colap Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, mas não podemos fazer isso, mas não podemos fazer isso. De controles, a gente,isa ou a gente não, só tem a gente lá, porque existem algumas pessoas que estão fazendo isso. Existem algumas pessoas que estão na escola, as pessoas que estão na escola, só estão na escola, mas isso é muito bom. O que é que é que eu할 fãs, e que o pai, a uma pessoa. Você pode saber sobre o quanto você vai fazer? Bom, você não sabe que se apresenta, se apresenta, se apresenta, se apresenta e se apresenta. Se apresenta, se apresenta e se apresenta. Vraiment. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Nós estamos fazendo uma fantástica que é uma boa informação que é uma boa informação, que é uma boa informação, que é uma boa informação, que é uma boa informação. A gente já prepara para a sala, desde lá, todo mundo já está trabalhando. Eu acho que a gente já está informando. A gente já sabe que não é uma fantástica em televisão. A gente já está falando de uma imagem que fala sobre isso. A gente já está falando sobre isso. A gente já está compartilhando. A gente já está fazendo isso. A gente já está aplicando um hectare. Então, a gente já está aplicando um hectare. A gente já está aplicando um hectare. Porque a gente já está colocando um hectare lá. Depois que a gente já vê, o povo já pode ver. A gente já há quarto, a gente já habitável. Então, a gente já está funcionando. Para ver como você está lá dentro da luna. Obrigado a gente já está falando. A gente já está sempre bem fechado. Bye. Bye. Para a newia, Fantastique Info Fantastique Info TV, magazine pro-business. N'oubliez pas de vous abonner gratuito.